É isso aí galera do Largados e Loubrados Estamos aqui hoje nesse dia lindo meu irmão Um buraquinho em Salvador, Salvador não, fora de Salvador Fazer uma panorâmica dessa praia que a gente tá aqui agora E a gente vai andando lá pra aquela ilha lá embaixo Não sei se dá pra ver no vídeo, tem uma ilhazinha lá embaixo Onde tem um mato e o rio aqui, o mato entrando dentro do rio E o rio entrando dentro do mar A gente vai lá naquela ilhazinha lá pra gente atravessar pro outro lado Pra fazer um churrasco lá E no final do dia a gente vai fazer uma panorâmica pra sair agora Panorâmica pra tomar um brinde nessa barraca Mas tá tudo fechado ainda Ainda tá abrindo as coisas Vou pegar um coco ali pra misturar com o Red Bull E a gente vai descer agora Vindo e segue as takes aí e daqui a pouco a gente volta E a gente não sabe Se a gente segue as takes E a gente tá indo naquela direção Fica atento, meu irmão Daqui a pouco a gente volta Nessa praia linda aí E por aqui Lá é tudo Lá é tipo jauá A gente vai fazer jauá E aqui a gente já sai o tipo de Salvador As traias de Salvador tão acabando E a gente tá começando a subir O litoral da Bahia Mas depois sai do estado da Bahia Então vem comigo Porque a gente volta aí Mais tarde com mais take A gente viu que vai rolar Vamos ver E aí E aí